Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vou mostrar para vocês um jeito simples e fácil de estar fazendo a sua placa de gesso 3D usando essa linda forma que já vem com suporte. Isso mesmo, você vai se surpreender com um jeito fácil de estar fazendo a sua placa. Então antes de começar o vídeo, dê um like, se inscrever no canal e assim bora para o vídeo. Então galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está fazendo a sua placa de gesso 3D nessa forma que é top demais e com suporte. Então eu vou mostrar para vocês um jeito simples e fácil. E para vocês verem, essa forma ainda não foi usada, tá? Para vocês verem aí, não foi usada. Então como se você comprar a forma, ela já vem com manual de instruções de como está usando, né? Então ela já vem as medidas, tudo para você estar fazendo. Ó, não vou passar desmoldante nessa forma. Vou fazer o teste para vocês verem aí, sem desmoldante, tá? Para ver como é que é o desformamento dela sem o desmoldante. Então vamos lá. Ó, primeiramente, essa forma, ela leva 800 ml de água, né? Então vai gastar 1,200 de gesso, né? Então, ó, eu já estou com a água aqui, 800 ml de água. Agora eu vou polvilhando o gesso sobre a água. Muita gente me pergunta, uai, Wesley, por que que você, muitas vezes, você não fala a quantidade de gesso, pessoal? Lembrando, você precisa saber da quantidade de água, pessoal, não a quantidade de gesso. Porque o gesso, para ficar uma placa top e bem resistente, você tem que estar polvilhando o gesso sobre a água, tá? Até o gesso ficar na superfície da água, galera. Beleza? Você nunca que faça a sua placa meia-meia, porque a sua placa vai demorar a secar, vai ficar fraca, tá? E ela vai ficar esforiando. Então sempre tem, é de 400 gramas a mais de água. Beleza? Então, ó, vamos lá. Baixo aqui para vocês verem. E você vai jogando o gesso sobre a água, para você que está começando agora, vai jogando o gesso, tá? Até você ver que o gesso, ele está na superfície da água. Isso mesmo. Não mexa o seu gesso antes dele ficar todo molhado, tá, pessoal? Pegue essa dica aí, não mexa ele. Se você mexer com ele antes dele ficar todo molhado, ele vai encher de pelota e a sua placa não vai ficar boa. Vou mostrar para vocês aí como tem que ficar. Olha aí para vocês verem, ó. Tá vendo aí, pessoal, ó. O gesso tem que ficar na superfície da água, tá vendo aí, ó? Para ficar uma placa top. Então, pessoal, o nosso gesso já molhou todo, então, a gente agora vai bater, ó. Depois do gesso já batido, o que a gente vai fazer? Pegue essa dica aqui, ó. Vire o gesso, tá? Não estou conseguindo pegar com a sua mão que houve um pequeno acidente. Vire o gesso sempre num lugar só, pessoal, ó. Você vire, vire e vai balançando ele, ó. Chega mais perto, você vire e vai balançando, ó. Ó. Lembrando que a vantagem dessa forma com suporte, né, você não gasta estar passando a reguinha por cima. Essa medida, ela já vem a conta certinha para ficar nivelada. Lembrando que você sempre tem que colocar a sua forma numa mesa que seja bem nivelada, tá, galera? Não tenha medo de vibrar a sua forma, tá? Você pega aqui, ó. Pronto. Vou mostrar para vocês aí que ficou niveladinha. Olha para você ver. A medida que eles me passaram do turbo gesso, está certíssimo, eles estão de parabéns, tá? Então, estou passando para vocês. Então, agora... Vamos ver o desformamento. Daqui uns 15 minutinhos, a gente volta para a gente estar tirando a placa. Então, pessoal, depois de 15 minutos, a placa já está quente. Então, vamos lá para nós fazer o desformamento dela. Vamos tirar a placa. Para você ver aqui, ó. Olha como é que ela está aí, ó. Toda colada, né? Então... Pelo que o meu colega me informou, lá da turbo gesso, depois dela pronta, o que você tem que fazer? É só pegar... Você vai pegar ela... Vai virar ela ao contrário, tá? Assim que você virar ela, você vai pressionar aqui, aqui e aqui, aos poucos. Ó. Bem devagar. Olha aí, pessoal. Top. Não agarrou nada. Show de bola. Então, vamos ver como é que ficou a nossa placa. Aí, pessoal. Nossa placa. Top. Olha aqui, pessoal. Está até brilhando, olha. O brilho da forma saiu nela. Olha aqui. Olha para você ver. Aí, ó. A espessura dela. Eu gostei dessa forma por causa disso. Por causa da espessura. Olha aí, ó. O fundo. Top. Top. Show de bola, tá, galera? Muito bom mesmo. Então, pessoal. Se vocês interessarem em estar comprando essa forma aí, essa forma EPS, ó. O link, galera. O link de compra está na descrição do vídeo. Vocês podem estar clicando e ver os modelos que ele tem disponível lá. E qualquer dúvida, você pode estar deixando lá com ele. Que ele pode estar tirando todas as dúvidas de vocês. Beleza? Ó, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Porque sempre vou estar fazendo vídeos novos, interessantes para todos vocês. Beleza? Abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.